Concurso PM Paraná, banca contratada por um novo edital. Quer saber qual é? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te falar. Opa, eu sou o Renato e eu ajudo meus anulos a superarem seus bloqueios e gabaritar matemática e raciocínio lógico nos concursos. E ó, antes da gente começar, já deixa o teu like aí, inscreva-se no canal, ative as notificações e o sininho, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir evoluindo conosco aqui. Isso mesmo, concurso da PM Paraná e Bombeiro Paraná, galera, contra a banca foi contratada para os novos editais num total de 360 oportunidades, 360 vagas. A banca contratada, esse daqui é uma informação do site Folha Dirigida, foi a IBFC, que maravilha, banca tranquila para trabalhar, banca para você estudar tranquila, dá para a gente mandar bem e dá para você fazer uma ótima prova, desde que estude com o método certo, beleza? E outra coisa, galera, vão ser 230 vagas para a Polícia Militar e 130 vagas para o Corpo de Bombeiros. O salário, né, durante o curso de formação é de R$ 2.530, após a formação, R$ 5.839. Olha só, mais de R$ 5.000 para você nesse daí. E ao longo da carreira pode chegar a R$ 12.000, mais de R$ 12.000 quando chega a subtenente. E olha só, como é que foi o último concurso? O último concurso foi nível médio e esse vai ser nível superior, é uma das principais mudanças. Ah, conteúdo, a gente só vai saber se vai mudar conteúdo lá quando saiu o edital, mas eu vou dar minhas opiniões aqui em relação à banca IBFC. Você também vai ter que ter no máximo 30 anos de idade na data do primeiro dia de inscrição, vai ter que ter categoria CNH na categoria mínima B, não adianta estar vencida, tem que estar válida, beleza? E só não vai ser nível médio, o novo vai ser nível superior. Esse daqui foi o último. E as matérias, os conteúdos que caíram na última prova foram Língua Portuguesa, 15 questões, Matemática, 12, História, Geografia, Informática e Estatutos da Criança e Adolescente. Eu acredito que Língua Portuguesa, Matemática, eu acredito até que eles vão colocar raciocínio lógico, porque a IBFC tem esse histórico, mas quem define isso é o próprio órgão, não é? Vão colocar raciocínio lógico, Informática, essas matérias vão continuar. História, Geografia e ECA, de repente, diminui a quantidade de questões, mas eu acredito muito também que entre as noções de direito, condicional, administrativo, penal, processo penal, essas coisas todas. E aumentem também a quantidade de questões que na última foram 60, de repente vai aí para umas 80, beleza? Mas tudo isso só vamos saber quando tivermos mais informações, quando sair o edital. Mas o principal é que a banca é a IBFC e agora você vai começar a se preparar direcionado para essa banca. E pode vir a qualquer momento aí, banca contratada e comissão já foi formada também. Então não tem jeito, já começa a sua preparação. Só para você ter ideia, na última foram mais de 155 mil inscritos, a maioria para o cargo soldado. Só que teve uma abstenção, cara, de pessoas que não foram fazer a prova, 44,2, ou seja, 70 mil. Cara, quase metade. Então é aquilo que eu falo, você vê o número de inscritos e fica preocupado. Primeiro, você tem que se preparar corretamente. Segundo, mais da metade faltou. E quem foi? Muita gente não estava estudando. Então, uma vaga pode ser sua, é só você se dedicar, se preparar que as coisas vão acontecer. E, ó, se você quiser a minha ajuda para se preparar em matemática, raciológica e português com o professor Arnaldo Paula, eu preparei um mega desconto no meu curso dobradinha para a PM Paraná. O link está aqui, ó, aqui nos comentários. Você vai no comentário desse vídeo, tem o primeiro comentário fixado, é o link do nosso curso. Vem estudar com a gente, comece sua preparação e vamos juntos rumo à IBFC. Beleza? E olha só, se você curtiu, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, todas as notícias nós vamos mandar aqui e também vamos fazer várias aulas aqui e vem estudar com a gente, porque aqui no MPP a gente pega na sua mão e só larga quando você vai assinar a posse. Valeu? Estou ficando por aqui, muito obrigado, já deixa o seu like e comenta esse vídeo aí. Forte abraço!